Coloque a lenha no altar Porque o fogo vai cair E comece a soprar Pra ele queimar aqui E se o fogo não queimar Não diga que eu não avisei Porque para ele queimar Tem que mandar glória para o rei Comece soprando desse jeito Glória, glória Para que tudo fique perfeito Glória, glória E se o fogo cair Glória, glória Vai queimar pecado e curar enfermo Glória, glória E se você está achando pouco Glória, glória Vai misturando com aleluia Abra sua boca e vai dando glória Quando alguém glorifica o negócio Começa a ficar diferente Quem estava gelado logo fica quente Quem estava doente, curado ficará E quem está vazio Começa a sentir a citar Esse poder Sapatei no poder Porque Deus aqui está Virião vai dançar Dizer que Deus é Deus Ele vai restaurar Mas o que está quebrado O pecado de Acã Deus hoje vai desmarcarar Se prepare profetas Quem não for batizado Hoje é dia de mistério Deus vai sacudir este lugar Mas ele só opera Sobre glória Então abre sua boca e dá glória Se tu queres vitória É dando glória que Deus Vitória vai mandar Mas ele só opera Sobre glória Então abre sua boca e dá glória Se tu queres vitória É dando glória que Deus Vitória vai mandar E se misturar com aleluia Fica muito mais gostoso Se tiver temor e reverência Fica muito mais gostoso Pois o dono do fogo é muito santo E não dá de graça o que é seu É preciso dar lugar Se quiser vitória da parte de Deus Comece sofrando desse jeito Glória, glória Para que tudo fique perfeito Glória, glória E se o fogo cair Glória, glória Vai queimar pecado e curar enfermo Glória, glória E se você está achando pouco Glória, glória Vai misturando com aleluia Abra sua boca e vai dando glória Quando alguém glorifica o negócio Começa a ficar diferente Quem estava gelado logo fica quente Quem estava doente curado ficará E quem está vazio E quem está vazio comece a se exercitar esse poder Sabatei no poder Porque Deus aqui está Miriam vai dançar Dizem que Deus é Deus Ele vai restaurar Mas o que está quebrado O pecado de Acã Deus hoje vai de Mácará Se preparem profetas Quem não for batizado Quem não for batizado Hoje é dia de mistério Deus vai sacudir esse lugar Mas ele só opera Se ouve glória Então abre sua boca e dá glória Se tu queres vitória É dando glória que Deus Vitória vai mandar Mas ele só opera Se ouve glória Então abre sua boca e dá glória Se tu queres vitória É dando glória que Deus Vitória vai mandar Quando alguém glorifica o negócio Começa a ficar diferente Quem estava gelado logo fica quente Quem estava doente curado ficará E quem está vazio comece a se exercitar esse poder Sabatei no poder Porque Deus aqui está Miriam vai dançar Dizem que Deus é Deus Ele vai restaurar Mas o que está quebrado O pecado de Acã Deus hoje vai de Mácará Se preparem profetas Quem não for batizado Hoje é dia de mistério Deus vai sacudir esse lugar Mas ele só opera Se ouve glória Então abre sua boca e dá glória Se tu queres vitória É dando glória que Deus Vitória vai mandar Mas ele só opera Se ouve glória Então abre sua boca e dá glória Se tu queres vitória É dando glória que Deus Vitória vai mandar Se tu queres vitória É dando glória que Deus Vitória vai mandar Vitória vai mandar Vitória vai mandar